Obrigada por virem jogar o meu mais novo jogo! Eu jogo o dado pra começar! Quantos dez é o jogo que vamos jogar? Seis! Uoooooooh! Seis vezes dez é igual a... Sessenta! Eu sou a sessenta! Eu estou aqui pra jogar! Eu tenho sessenta pontos! Vamos comemorar! Uau! Sessenta! Sessenta blocos de dez é um novo recorde! Eu sou seis dez ou... Dez, seis! Comecei o jogo! Vamos, nove! A gente consegue! Uau! Uau! Oh, não! O dado especial do jogo! Você vai encontrar esse dado de novo! Isso é um trabalho para mais uma dez! Sete vezes dez é igual a... Setenta! Eu sou um setenta! Seus números de sorte! Como eu sou muito sortuda, eu sou sete dez! Então eu também sou... Dez sete! A conexão arco-íris! Uau! Que lindo! Eu estou ouvindo o dado! Está bem ali! Mas como nós podemos pegar de volta? Hoje a sorte está no ar! Mais uma dez está a chegar! Oito vezes dez é igual a... Oitenta! Eu sou o oitenta! Super, super octo resgate! Oh! Ah! Secretamente, eu sou oito dez! Mas esse é um trabalho para... Dez oitos! Super octo-zavante! Super octo-zavante! Ah! Olá, Hum! O que você está fazendo? Olá, Zero! Hoje é o grande dia! Eu vou contar mais alto do que eu nunca contei antes! Uh! Eu tenho dez plataformas fantásticas como essa aqui! Dez torres altas como aquela! E dez blocos de dez molas elásticas! Ah! Ui! Isso parece divertido! Eu posso ajudar? Eu estava contando com isso! Tem uma plataforma aqui com o seu número! Ah! Então vamos lá! Ótimo! Mas temos que ser rápidos! Para alcançarmos a última torre é tempo de pegar isso aqui! Ha! Zero! Ha! Ah! Ah! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Preparando para pousar! Continue! Todo segundo conta! Decolagem autorizada! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezessete! Dezoito! Dezenove! Vinte! Nós vamos fazer muitos amigos hoje! Uou! Vinte e um! Vinte e dois! Vinte e três! Vinte e quatro! Vinte e cinco! Vinte e seis! Vinte e sete! Vinte e oito! Vinte e nove! Trinta! Excelentes acrobacias, pessoal! Vamos continuar o show! Trinta e um! Trinta e dois! Trinta e três! Trinta e quatro! Trinta e cinco! Trinta e seis! Trinta e sete! Trinta e oito! Trinta e nove! Quarenta! Eu gostei dessa plataforma! Ela é retangular! Mantenha o foco! Nós vamos conseguir! Desculpa! Ahem! Oh! Quarenta e um! Quarenta e dois! Quarenta e três! Quarenta e quatro! Quarenta e cinco! Quarenta e seis! Quarenta e sete! Quarenta e oito! Quarenta e nove! Cinquenta! Estamos na metade do caminho! Cinquenta e um! Cinquenta e dois! Cinquenta e três! Cinquenta e quatro! Cinquenta e cinco! Cinquenta e seis! Cinquenta e sete! Cinquenta e oito! Cinquenta e nove! Sessenta! Correndo pelo ar, essa jogada vai voar! Sessenta e um! Sessenta e dois! Sessenta e três! Sessenta e quatro! Sessenta e cinco! Sessenta e seis! Sessenta e sete! Sessenta e sete! Sessenta e oito! Sessenta e nove! Sessenta e nove! Sessenta! Vamos para além do arco-íris! Sessenta e um! Sessenta e dois! Sessenta e três! 74 75 76 77 78 79 80 Eu não gostei nada daquelas nuvens Não temos tempo para pausas Super Octo, avante! Octozila, fugir! Para o alto e avante! 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Estamos quase lá e nós vamos pular! Isso deve funcionar! 91 92 93 94 95 96 97 98 99 E mais um é... Aaaaaa! É igual a cem. Eu sou a número cem. Dez blocos de dez no topo do mundo. Agora, como é que eu desço daqui? Ah, um paraquedas. Hihihihi. Sem é igual a... Sem números! Não! Você é tão grande! Sim, pequenão. Eu sou um grande número. Mas eu não estaria aqui se não fosse por você. Olha o quão longe podemos chegar. Lembra quando era um só pra contar. E de um viramos dez. E com um e um zero. Aqui estamos em outro lugar. Cheio de possibilidades. Novos amigos pra somar. E um novo herói pra te ajudar. Ah! Tão grande! Sou muito, muito, muito grande. Sou gigante! Gigante! Sou maior que qualquer um. Nenhuma árvore é alta assim. Eu sou mais alto. Olhe pra mim. Eu sou grande. Sou muito, muito grande. Sou tão grande que é preciso um novo jeito pra contar. Se contar de dez em dez, um dez de cada vez, você não vai errar. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa e seis. Ela é um quadrado. Sou dez por dez. O quadrilátero perfeito. Ela é impressionante. O maior quadrado que eu já vi. Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco. O clube do quadrado está reunido. Eu sou quadrada. Uma grande super quadrada. Ela é grande. Você não consegue não se impressionar. Ela é gigante. É maior que qualquer um. Ela é três vezes dez, como podem ver. Cinco vezes do que eu posso ser. Ela é grande. Com certeza é a melhor. Sou igual a vocês. Sou igual a vocês. É preciso ter cem uns pra ter um cem. Não vou te magoar. Nem te abandonar. Pode crer que você é importante pra mim. Eu sou grande. Ela é grande. Sou muito, muito, muito grande. Sou gigante. E elegante. Sou maior que qualquer um. Verá três vezes quando a gente lançar. Três foguetes no céu a voar. Isso é grande. Isso é grande. É muito, muito grande. Eu sou grande. Algarismos, eu tenho três. Meus zeros vão te dar a pista. Pense um pouco e não desista. Eu sou grande. Sou grande. Sou muito, muito, muito grande. Sou gigante. Não tem como não me ver. A vida é pura diversão. Viver somando com amigão. Eu sou grande. Ela é grande. Sou tão grande. É tão grande. Eu sou muito, 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 muito grande. Essa é uma boa noite para grandes pensamentos. Eu amo pensar sobre números. Olha, sim. Se eu me juntar com você, nós vamos ser... Cento e um. E a gente pode continuar somando um. Cento e dois. Cento e três. Ou podemos somar dez. Cento e dez. Cento e vinte. Cento e trinta. E se a gente pode somar um e dez? Podemos somar centenas. Cem. Duzentos. Trezentos. Ah, nós podemos somar... Novecentos. Novecentos e noventa e nove. Uau! Esse é o maior número que eu consigo pensar. Mas devem ter números maiores. Porque nós sempre podemos acrescentar mais blocos. Então, o que pode ser maior do que novecentos e noventa e nove? Pense da seguinte forma. Vamos começar com você, um. Um bloco. Agora, dez de você. Dez, uns. Quanto é? Dez. Agora, vamos pensar em dez, dez. Quanto é? Dez, cem. Agora? São dez, cem. São seis, cem. Mas o que é isso? Isso é um mil. Você parece uma versão gigante de mim. Eu sou mil número zoom. Uau! Eu mal posso esperar pra te conhecer! Boa noite, pequena um! Boa noite, senhorita Miu! Tem tantos pensamentos passando pela minha cabeça que eu nunca vou conseguir dormir! Descem são iguais a mil! E esse nem é o maior número! Ah! 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 Um! Um sonho! Olá, sonho! Dez sonhos são iguais a dez! Dez dez são iguais a cem! Dez cens são iguais a mil! Dez blocos de mil! Dez blocos de mil são... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! Dez mil! Dez blocos de cem mil são iguais a... Dez mil! Dez mil! Dez mil! Dez mil! Dez mil! Um mil! Dez mil! Dez mil! Dez mil! Dez mil! Dez mil! Não! Porque números continuam para sempre E para sempre Temos muito mais pra explorar Vem comigo agora, nós vamos contar Com os dedos da mão e com os dedos do pé Até onde vamos? Sei lá! Qual número vai começar? Vai ficar maior se com um somar É assim que se faz, somando cada vez mais Vamos aumentar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Você sabe somar E já sabe contar Quando nós nos juntamos Amigos ficamos E somar é incrível É assim Vem com a gente juntos, vamos somar Aprendemos todo dia a multiplicar E já sabe somar Vem com a gente então multiplicar Temos muito mais pra explorar Números em todo lugar Para onde olhar Se estiver a andar Um de nós vai encontrar Ou empaginar da folha Temos muito mais pra explorar Quadrados nós já vimos, você vai lembrar Um quadrado tem quatro lados todos iguais É um quadrilátero Que demais! Seis por seis, some os blocos, vai dar Trinta e seis Sete vezes sete vai dar Quarenta e nove Eu cheguei pra ficar Eu sempre vou arrasar e desenhar Superóxido desenhar Temos muito mais pra explorar Sessenta e quatro Temos muito mais pra explorar Pontinhos e tracinhos, padrões pra desvendar Rentamos os números para o quadro pintar Pintando e somando Demais! Tioinho a gente vai aprender Ao chegar no topo, comemore pra valer E somando um no outro, sempre vai aumentando Sempre mais! Temos muito mais pra explorar Números tão infinitos Isso é muito lindo Conte mais e vai ter sempre o que aprender Com os amigos numerais Que demais! Temos muito mais pra explorar Vem com a gente agora que nós vamos contar Conte de um a cem, pode ser devagar Até um milhão Vamos lá! Vem com a gente, nós vamos contar Dois e dois são quatro E já deu pra sacar E quando você somar, sempre vai aumentar Vamos lá! Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Números bem grandes você vai alcançar Eles são infinitos e bem divertidos Até onde iremos? Nós sabemos muitos números para somar Pra chegar em dez a gente vai Usar! E com quantos pedaços que eu posso ficar? Quero mais, vou contar Papel e caneta nós vamos usar Nós te ensinamos a calcular Você aprendeu, agora é só praticar É tão divertido, dá até pra brincar Velhos heróis, eles vão te salvar Mistérios padrões, formas pra escolher Não perca o momento, é legal aprender Escolha um deles, depois comece a desenhar Temos muito mais pra explorar Eu espero que a dez não demore pra voltar Até o topo da lua eu quero voar Acho que o foguete da dez emplacou Quero dizer, decolou Nós voamos pro Planeta Sete Onde o céu é feito de arco-íris Obrigado, Dez Eu tenho sorte de ter uma amiga como você O prazer é meu, Sete Então... Quem é o próximo? Sou eu Agora é minha vez Mas só se você não estiver cansada Olha, e se todo mundo for junto? Aí é só uma viagem, sabia? Eu acho que eu posso tentar Decolar Desculpa, eu preciso descansar Sem viagem de foguete por enquanto Isso parece um trabalho para... A dez do Esquadrão do Negral Com um plano de quatro passos para alcançar as estrelas Passo um Deixa Dez se sentar um pouco Passo dois Construir mais torres de decolagem Passo três Construir mais foguetes Passo quatro Decolar até as estrelas Ótimo plano Deixe as torres comigo Super Octo construir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Construir Oh, calma amigo Isso já é o suficiente Agora vamos fazer foguetes Um Mais dois Mais três Mais quatro É dez Cinco Você é a próxima Cinco Mais seis Menos um bloco que vai sebrar E vai pra baixo E vai pra baixo Pra recomeçar Um Agora eu Um mais sete é igual a... Oito Mais oito é... Alto demais Oh! Você tem seis blocos sobrando no topo. Coloca eles de lado pro próximo foguete. Seis! Mais nove é igual a... Dez! Mais cinco? Minha vez! Estou bem melhor agora que descansei. Cinco mais dez é dez! Mais cinco? Olha só isso! Cinco foguetes com cinco blocos estes. Se somar nós todas, o que tem? Dez! Vinte! Trinta! Quarenta! Cinquenta! Cinquenta e cinco, o explorador das estrelas. Minha missão de dez passos é pisar de forma corajosa onde nenhum number block pisou antes. Isso é muita sorte! Todos nós fazemos parte do esquadrão do degrau. Na verdade. Ben, sabei. Começa com um... E se na linha acompanhar... Os degraus você vai cortar. O próximo número é o próximo degrau. Quando vê o padrão é fácil entender. Cada degrau é um bloco maior que o degrau anterior. Não precisa contar. Você sabe que é assim. Fizeram um excelente trabalho. E agora... Vamos fazer com os números. Mais dois é três. Mais três é seis. Mais quatro é três. Mais cinco é quinze. Mais seis é vinte e um. Mais sete é vinte e oito. Mais oito é trinta e seis. Mais nove é quarenta e cinco. Mais dez é cinquenta e cinco. Tripulação e prontagem regressiva. Três! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Decovar! Tripulação, estejam prontos para uma caminhada espacial. Dez! Nave! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Zero! Gravidade zero! Este é um pequeno passo para os nobre blocs. E um grande passo para a Numerolândia. Partiu! Olá, quadrados. Desde que um de nós caiu do céu, nós temos sido exploradores ousados. Descobrimos novas terras, fizemos novos amigos, enfrentamos coisas redondas. Coisas redondas? É, bom, eu digo que é hora de enfrentar a maior coisa redonda que existe, a lua. Vamos resolver o enigma de como colocar um quadrado na lua sem precisar de foguetes. Apenas com o poder do quadrado, por quê? Porque é divertido tentar. Gente, eu serei a pilota de teste. Mas como a gente vai chegar até a... Foi mal. Até lá em cima. Vamos chamar alguns amigos. Alguns amigos grandes e quadrados. 49, iniciando o voo de teste do arco-íris. Verificando todos os sistemas, 7 por 7. Me desejem sorte. Eu não voei tão alto. Mas olhem só, eu acabei de inventar o arco-íris quadrado. Parece que pra ter sorte você precisa tentar. Ah, aí estão vocês. Por aqui eu tenho muita coisa pra mostrar. Eu sou a 64. Eu sou um quadrado bem forte. Um tabuleiro de xadrez. Um super retângulo. Oito super octos. Ou até um super cubo. Agora vou mostrar um pequeno truque que chamo de... Dínamos binários. Usando o poder do dobro pra fazer qualquer número voar. Primeiro eu divido em dois. Trinta e dois. E dezesseis. E oito. E quatro. E dois. E um. E mais um pra apertar o grande botão vermelho. Então você escolhe quem vai subir. Eu vou. E eu não vou. E eu vou. E eu vou. E eu não vou. E eu vou. Ixá! Quarenta e cinco vamos decolar. Incrível! Mas ainda não é um quadrado. Espere pra ver. Nós somos dois quadrados. No limite do espaço. Tô quase lá. Tchim! Ah! 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 Incrível! Nós enviamos um quadrado para o limite do espaço sem foguetes. Nós só precisamos de um pouco mais de força. Ah! Que barulho foi esse? Ué! Esse fui eu, é claro. Estou me sentindo só um pouquinho. Isso foi um mega espirro! Acharam isso impressionante? Segurem os seus blocos, pois irão amar isso! Preparar para o lançamento, hein? Ah! Ah! Pulsão! Nós conseguimos! A única coisa que falta agora é colocar a bandeira do Clube do Quadrado! Número Holândia, nós temos um problema! Eu esqueci a bandeira! Não se preocupe, pequenão! Eu vou cuidar disso! Número C! E eu prometo... Nada de foguetes! Apenas o poder do quadrado! Números Exploradores! É hora de alcançar o desconhecido! Aventuras incríveis nos aguardam! Com tantos números para conhecer! Estamos prontos? Prontos! Sandwiches! Heróis com zeros! Todos os foguetes prontos? Prontos! Sandwiches! Pronto! Grandes quadrados! Prepare-se para um grande espirro! Todo mundo pronto! Eu acho! Quer dizer, se estiverem... Prontos para explorar as estrelas? Bom, eu... Estou sempre pronta! Eu vou sentir saudades! Não precisa! Eu estou levando você comigo! Eu estou levando todo mundo comigo! Eu estou levando todo mundo comigo! Viu? E quanto a você, pequena um? Um... Você está pronta? Eu estou... Nervosa! É que é um destino tão longe! Está tudo bem ficar nervosa! Mas eu sei como você é valente! E o quanto você pode fazer! E nós estaremos com você também! E no final das contas, você consegue fazer qualquer número se você continuar somando um! Um mundo maravilhoso! E você tem um universo incrível para explorar! Eu estou pronta! Vamos lá! Olha o sinal! Olha o sinal! Três! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Zero! Dricolar! Explorador Estelar 55! Primeira missão espacial em curso! Vamos lá! Tá legal! Minha vez! Tudo o que você precisa é de um espelho mágico! O que você precisa é de um espelho mágico! Ah! Ah! Adeus, Numerolândia! Eu vou voltar! Ah! 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 Espera, espera! O que é essa voz do Icy? Essa é uma pergunta interessante! O que é a voz do Icy? A melhor maneira de descobrir é me perguntando alguma coisa! Que tipo de pergunta? Tipo, essa pergunta! E se você contasse pra sempre Os seus amigos, eu vou deixar o que você vai? O que é a voz do Icy? O que é a voz do Icy? E se, e se, se começar com um mero grão de arroz Dobrando, dobrando, dobrando todo dia Numa semana não teria mais que o punhado Mas em um mês teria muito pra doar Por favor, parem com o arroz E se o arroz parasse? Pergunta interessante Agora pergunte outra coisa E se eu pudesse ser dividido em partes? Partes menores de um bolo bem assim Vai cortando em quatro, oito ou dezesseis Será que as frações, elas não terão mais fim? E se tivesse uma torre até a lua? E quanto tempo levará até o topo chegar? É melhor na queda você nem pensar Vai lá Vai lá E se os number blocks tivessem outros nomes Como fling Flint e boom A quantidade pra contar seria a mesma Mas todo mundo teria um novo nome Mais fling Mais fling Mais flog É igual a Tá bom E se três fosse o número mais alto? É uma pergunta que pode até te balançar Pra dormir contar carneiros não vai dar Um, dois, três Bastante, muitos demais Bastante, muitos demais E se os number blocks sumem sem de uma vez Um mais dois Mais três seria seis Dá pra contar com pedras, bolhas ou tijolos Ou palitos Boa ideia E se tivesse um número menor do que zero? Desenhando é mais fácil de entender E se tivesse um elevador que vai descendo Quão longe você iria na Numerolândia? E se tudo fosse amarelo? E se tudo fosse plano? E se o sete achasse um epitágono e usasse como um chapéu? E se a um fosse goiabada? E se o dois fosse um queijo? E se as camas fossem folhas? E se as árvores tivessem ônibus? E se a um fosse gigante? E se a dez fosse de camininha? E com a Numerolândia de cabeça pra baixo A gente ia cair? Se você ficar num mundo Que nunca vai acabar Numa grande aventura Com os amigos a brincar São muitas coisas pra se perguntar Então pergunte sem você se envergonhar E são tantos mistérios pra que possa desvendar Comece a se questionar Por se... Oceango! Paralelograma! Ui! Eles aprendem tão rápido! Quatro! Com mais um quatro é oito! Super Octobolhas! Acenar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Acenar! É! Não, não, não! Eles não estão indo na ordem Eles estão pulando alguns números muito importantes Não, não, não! Vocês não estão indo na ordem! Vocês estão pulando alguns números muito importantes Como eu, eu, eu! Era pra isso aí ser eu? Cadê minhas bolas de malabarismo? Nós não precisamos de bolas de malabarismo Nós somos as bolas de malabarismo! Um, dois, três! Vamos colocar todos em ordem, por favor! Formem uma fila números e vamos ver quem está faltando! Um, dois, três, quatro! Então, dois, você fica ali e eu fico aqui! E o quatro? Uma fila de números! Isso é ótimo! Isso mesmo! Um lugar pra todo mundo! Vocês, Super Octobolhas, vocês são quatro mais quatro! Então, vocês vão um, dois, três, quatro espaços pra frente! Quatro mais um, dois, três, quatro é igual a oito! Agora, para preencher as vacunas, não beboias, avante! Um, dois, três, quatro e cinco! Toca a ti! Seis, sete, oito, nove, dez! Batam palmas agora! Agora, atingindo escolhas equilibristas! Um é igual a um! Dois é igual a dois! Olha o nosso equilíbrio! Três e dois é igual a cinco! Olha o nosso equilíbrio! Agora, olha o nosso desequilíbrio! Três é menor que... Sete! Oito é maior que... Dois! Nós somos iguais quando o nosso peso é igual! Eu adoraria jogar esse show! Dois vezes dez é dez! Dois vezes dez é vinte! Três vezes dez é trinta! Quatro vezes dez, quarenta! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Cinco vezes dez, cinquenta! Dez vezes dez, sessenta! Sete vezes dez, setenta! Oito vezes dez, oitenta! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Nove vezes dez, noventa! Dez vezes dez é cem! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Heróis com zeros! Dez é a nossa líder, ela vai nos guiar! Foguete ao resgate! O vinte tem habilidades e bota pra quebrar! Tango interterritorial! Os seus zeros são demais! Um, dez, dois, dez! E nada mais! Heróis com zeros! A trinta é malabarista! Até com os asteroides! O melhor show do espaço! O quarenta é retangular! E um pet pra cuidar! Os seus zeros são demais! Três, dez, quatro, dez e nada mais! Heróis com zeros! Heróis com zeros! A cinquenta é superstar! E sempre a tocar! Super sônico interestelar! A setenta gosta de jogar! E vai detornar! Game over galáctico! Cinco, dez, dez, seis, dez! Heróis com zeros! O setenta é bem sortudo! Bora decolar! Arco-íris, espaciou! O oitenta é muito forte! É o super-octo! Super-octo-dino! Super-octo-robô! Super-octo-aramba! E os seus zeros são demais! Sete, dez, oito, dez e nada mais! Heróis com zeros! O noventa tem seus truques e vai te salvar! Uou! E agora vem a cem! Só pra impressionar! Herói com dois zeros! Nove, dez, dez, dez! Heróis com zeros! Número seis! Noventa! Oitenta! Sessenta! Sessenta! Cinquenta! Quarenta! Trinta! Vinte! Dez! Não sabe contar até dez! Eu sou a mesa de multiplicar! É só um zero acrescentar! Para o seu herói se revelar! Um vezes dez é dez! Dez! Dois vezes dez é vinte! Três vezes dez é trinta! Quatro vezes dez, quarenta! Heróis com zero! Heróis com zero! Cinco vezes dez, cinquenta! Três vezes dez, setenta! Sete vezes dez, setenta! Oito vezes dez, setenta! Heróis com zero! Heróis com zero! Nove vezes dez, noventa! Dez vezes dez, setenta! Bem-vindos às Dez Melhores! Onde tocamos as melhores músicas! De um a três! Começando com a retrospectiva de um a cinco! Como esquecer o som animado da um com... Sou apenas um bloquinho! Ou esse clássico atentoral! Um e com... É dois! E claro, a sensação numérica! Um, dois, três! Dois, um, três! E o nosso fabuloso quarteto com... Quadra, Lu! Quadra, Lu! E as cinco estrelas cantando com... Cinco jeitos de se fazer um cinco! E agora, pra impressionar vocês, direto da sexta posição, temos a número seis! Somos um e cinco, cinco e um! Vamos jogar junto com vocês! Seis! Somos dois e quatro, ou quatro e dois! Olhem o número que vem depois! Seis! Somos a três e três, formamos o par! Gostamos mesmo, é de jogar! Seis! Somos um e cinco, ou cinco e um! Dois e quatro, quatro e dois! Com três e três, é a nossa fruta! Somos os números que formam o número seis! E agora, uma inédita do grupo Sets com sete caminhos do arco-íris! Um mais seis, é sete! A sorte veio pra ficar! Seis mais um, é sete! E juntos no arco-íris caminhar! Dois e cinco, cinco e dois! Três e quatro, quatro e três! Que sorte estarmos com sete! Com sete ao nosso lado, fica tudo bem! Um e seis, seis e um! Dois e cinco, continua! Cinco e dois, três e quatro, quatro e seis pra completar! Que sorte é minha! Nós somos amigos de sete, é só você somar! O sete vai achar! Como já esperavam, na oitava posição, temos o oito! Com Super Octos, avante! Somos a um e o sete! Ou o sete e a um! Se somar vai dar! Oito! Super Octos! Somos o dois e a seis! Ou a seis e o dois! Se somar vai dar! Oito! Super Octos! Um três e um cinco! Um cinco e um três! Somos dois, quatro, cumprindo a missão! Somamos oito! Super Octos! Um e sete! Sete e um! Dois e seis! Seis e dois! Três e cinco! Cinco e três! Quatro e quatro! Vamos direto ao ponto! Todos nós somamos oito! Super Octos! E agora com o número nove! Algo que comove! O um junto com oito! E o oito junto com o um! Um dois somado a um sete! E um sete somado a um dois! Qual será o próximo par? Qual será? Três com um seis! Seis com três! Quatro com cinco! Cinco com quatro! Somando o da nove! É fato! Um e oito! Oito e um! Dois e sete! Sete e dois! Três e seis! Seis e três! Quatro e cinco! Cinco e quatro! Isso é o que nos comove! Isso é o que nos comove! Somados somos o número nove! Dois e nove! Atchim! Já sabem quem está na décima posição? Eu! Dez! Um e nove! Dez! Dois e oito! Dez! Três e sete! Dez! Quatro e seis! Dez! Cinco e cinco! Dez! Seis e quatro! Dez! Sete e três! Seis! Oito e dois! Seis! Nove e um! Seis! E essas foram as dez melhores!